Iniciando a nossa postilha de número 5, considerando que nós já apresentamos esse assunto em aula anterior, essa frente denominada hidrostática, antes de começarmos a efetuar a resolução do exercício, eu gostaria só de fazer uma observação em relação a esta imagem que nós postamos aqui no começo da nossa aula. Se nós considerarmos esse objeto vermelho e essa estrutura num tom azulado, azulado, como sendo ambientes diferentes, objeto, e vamos imaginar aqui uma estrutura com líquido qualquer, a gente vai entender porque é que em determinados momentos os objetos permanecem no seu interior, ficam flutuando, ficam em equilíbrio. Nós vamos ter a oportunidade de relembrar com você estas características, principalmente lembrando a grandeza em puxo, que é a relação que a gente vai ter que fazer com a grandeza ou a força peso. O objeto que está dentro da água, um exemplo, a água, como sendo um líquido, mas poderia ser qualquer outro, nos permite afirmar que existe uma força que é aplicada contrária à força peso. O objeto que está dentro de um recipiente com água, por exemplo, eu posso notar facilmente que o esforço realizado para suspender dentro d'água é muito menor do que fora dela. Isso a hidrostática nos apresenta, nos ensina, e nós vamos relembrar isso hoje fazendo exercício. Mas antes disso, eu vou relembrar com vocês todas as teorias importantes que são oriundas desse estudo da hidrostática. Começando, falar com você sobre a grandeza ou força denominada pressão. Quando a gente fala em pressão mecânica, é uma grandeza que é a relação entre a força aplicada e a área. Essa relação se dá através de uma divisão. E divisão a gente chama de quê? A gente chama de razão. Então, quando eu falar em pressão, eu vou estar fazendo uma divisão de quem? Da força aplicada dividida pela área que essa força foi aplicada. Pressão é o quê? A razão entre a força e a área. Então, a relação matemática é P igual a F sobre A. A força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados. Então, a unidade de pressão é newton por metro quadrado. Pressão é diretamente proporcional à força, dá para a gente observar isso, né? E inversamente proporcional à área. Maior força, maior pressão. Menor área, maior pressão. Diretamente proporcional à força. Inversamente proporcional à área de aplicação. Outra coisa importante a gente entender é que existe uma pressão denominada pressão hidrostática, que é a pressão que a gente vai ter como referência, fluidos quaisquer. A palavra fluido também é relevante porque quando a gente fala em fluido, a gente está se referindo ao estado líquido e ao estado gasoso. Então, o que é que vai ser a pressão hidrostática? Pressão exercida por um fluido sobre os pontos em seu interior. Fluidos são o quê? Líquidos ou gases. É assim que a gente vai ter que entender. Estado líquido ou estado gasoso. Veja a representação. Nós temos um líquido azul aí dentro desse recipiente, nós temos um objeto vermelho lá embaixo. Qual vai ser a pressão hidrostática? A pressão hidrostática vai ser a pressão sofrida por este objeto, oriunda de quem? Oriunda da pressão do líquido. Quem é que vai definir aqui a pressão? É o tipo de recipiente? É a quantidade de líquido? Não. A pressão hidrostática vai depender principalmente de quem? Da profundidade que se encontra nesse corpo. Não é o volume que define. É o líquido, ou seja, você vai olhar para a massa específica dele. É a gravidade, porque você não pode deixar de lembrar que a gravidade vai estar presente no cálculo de qualquer reação que envolva pressão. E a profundidade. Desceu mais, mais pressão estará sofrendo. E o cálculo se faz como? Está aqui a massa específica, vezes a gravidade, vezes a profundidade. É assim que você vai ter que efetuar o cálculo. A pressão varia em relação à massa específica, aceleração gravitacional e profundidade. Lembre-se de um detalhe importantíssimo. O objeto que está aqui dentro sofre duas pressões. Por quê? Porque antes de ele entrar dentro desse líquido, ele já está sofrendo uma pressão como você está sofrendo agora, eu. Nós sofremos que pressão? Pressão atmosférica. Então, quando ele desce, se eu fosse falar de pressão total neste corpo, especificamente nesta situação, eu queria calcular como? Eu teria a pressão atmosférica somada com quem? Com a pressão hidrostática. Você já começa sofrendo pressão aqui. E a gente fala em pressão atmosférica. A pressão atmosférica é dada em ATM. Um ATM e a pressão atmosférica onde? Nível do mar. Nossa cidade, ela se encontra a aproximadamente 700 metros de altitude. O que significa dizer que nós estamos 700 metros acima do nível do mar. Sofremos mais pressão ou menos pressão do que outros lugares no litoral? Menos. Porque nós estamos em um lugar mais elevado. O fluido engloba líquidos e gases. Pressão total absoluta, acabei de abordar contigo, seria o quê? Somar a pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Veja, a pressão atmosférica está aqui, antes de você entrar no líquido. Depois que você entra no líquido, você tem o quê aqui dentro? Pressão hidrostática. Quem vai ser a pressão total? A pressão total vai ser a soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Está aqui, pressão total é igual a pressão hidrostática mais pressão atmosférica. Teorema de Steven. Nós vamos falar de alguns físicos maravilhosos. Steven é um deles. Vamos falar de Pascal. Vamos falar do grande cientista Arquimedes. Vamos falar de uma galera fantástica no estudo de hidrostática. Vejamos aqui o que é que disse o Steven. A diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles. Ou seja, quando você tem dois objetos dentro de um recipiente qualquer, inseridos num só líquido, você pode fazer a relação entre eles em matéria de pressão pela diferença de quê? De profundidade, do desnível. Então, a relação matemática de pressão hidrostática, vamos lembrar como é que é. Massa específica vezes gravidade vezes a profundidade. Então, o que é que você vai fazer? Você vai jogar o delta para esse e o delta para esse. Porque a massa específica não muda, a gravidade não muda. Então, o que é que vai aparecer? Delta P, delta H. O Steven simplesmente é o seguinte, ó moçada, o cálculo da pressão hidrostática não vai sofrer alteração. Agora, se você fizer uma comparação ou analogia com pontos distintos dentro desse líquido, basta você fazer a variação de profundidade dele, ou seja, o desnível vertical. Quando ele fala em desnível vertical, ele está se referindo a quem? Ao delta H, a variação. Veja o desenho, vai ficar mais fácil de você visualizar. Se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, a pressão de A é menor do que a pressão de B. Por que, Vanks? Porque o B tem maior profundidade. Se eu quiser fazer uma relação entre eles, eu vou fazer o quê? Com o delta H. É só verificar a diferença entre eles. Olha lá, ó. Delta P igual a U vezes G vezes delta H. Lembra que eu falei para você, ó. Acrescenta a variação na pressão e a variação na profundidade, porque a massa específica de gravidade não vai mudar. Delta P igual a U, G, delta H. Delta é variação. P é pressão. U é massa específica. G é gravidade. E H é profundidade. Se eu tiver pontos em mesmo nível, eles sofrem a mesma pressão. Vamos criar um aqui? Ó. Criei o ponto C. Qual a conclusão que você chega? A pressão em A é igual a pressão em C. Motivo? Estão no mesmo nível. Vanks não é difícil. Claro que não. A física não é difícil. A física é apaixonante. Vamos aqui. Tubos em U. Quando eu pego dois líquidos não miscíveis, o que significa líquidos não miscíveis ou líquidos imissíveis? Líquidos imissíveis são aqueles líquidos que não se misturam. Aqui eu tenho um líquido azul e um líquido verde, está vendo? Esse líquido azul, certamente ele é menos denso do que o verde. Vanks, o que significa isso? O mais denso fica embaixo, amigos. Então, o líquido verde tem maior densidade do que o líquido azul. Quando dois líquidos imissíveis são colocados no mesmo recipiente, o que acontece? O líquido mais denso fica embaixo e o líquido menos denso fica em cima. E você consegue observar nitidamente o quê? A superfície que separa ambos. Eu vou considerar a distância entre a superfície, aqui uma e aqui a outra, para eu trabalhar. Isso aqui é a altura da coluna do A. E a altura da coluna do B vai ser aqui, entre a sua superfície que dá contato direto com a pressão atmosférica e a base do líquido que você está junto com ele. Então, quando dois líquidos imissíveis são colocados no mesmo recipiente, eles vão se dispor de que maneira? O líquido de maior densidade ocupa a parte de baixo. O de menor densidade, a parte de cima. E qual a superfície que eu vou utilizar? A superfície que separa os dois vai ser uma linha horizontal. Existe uma relação matemática que vai fazer um cálculo direto aqui entre os dois líquidos. Você vai fazer assim, a densidade do líquido A vezes a sua coluna, ou seja, a sua altura, igual a densidade do líquido B vezes a sua altura. Pronto, muito fácil, né? O próximo item que a gente vai relembrar com você é o teorema do grande Blaise Pascal. O que o Pascal traz para nós, Vanks? Uma variação de pressão em um ponto no interior de um líquido homogêneo, em equilíbrio, se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Isso aqui é utilizado na prensa hidráulica. Eu comentei contigo ontem que a gente observa, por exemplo, a gente poder trocar o pneu de um veículo usando um macaco hidráulico. Um veículo de uma tonelada. Você pega lá uma picape, por exemplo, quase uma. Vamos colocar uma tonelada aqui. Ela carregada, uma tonelada. Você pega e coloca o macaco hidráulico. E com o auxílio de apenas uma das mãos, você faz o movimento e suspende o veículo com um peso tão grande. Como é que eu consigo explicar isso? Teorema de Pascal. Uma prensa hidráulica. Dependendo da diferença entre as áreas consideradas, você consegue aplicação de força integralmente, distribuindo isso através desse líquido. Lógico, um líquido homogêneo. Dentro do macaco hidráulico até isso? Vai. Elevadores de postos de gasolina. Dê uma olhadinha aqui. Você aplica uma força 1 aqui, uma área 1. Aí, essa força é distribuída por esse líquido homogêneo. Está vendo? Essa área aqui é maior, que seria a área 2. E você consegue multiplicar essa força. A força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Essa relação matemática é importantíssima. Então, eu posso fazer com que, dependendo da relação entre as áreas e o líquido sendo homogêneo em equilíbrio, aumentar a capacidade de força enorme. Quer dizer, então, que a prensa hidráulica multiplica a força. Multiplica. Relação matemática que nossa vai ser qual? F1 sobre a 1 igual a F2 sobre a 2. Teorema de Pascal. Trouxe para você também, para fechar a nossa revisão, para podermos fazer exercício, o empuxo. O que é que o empuxo significa? Vamos imaginar um líquido qualquer aqui. Você tem um objeto aqui, tá? Isso aqui é um líquido. Para baixo, não tem dúvida, é a força peso. Só que a reação aqui existe. Existe uma força que joga esse corpo para cima. Essa força é chamada de empuxo. O exemplo mais clássico, amigos, é você lembrar de suspender uma criança dentro da piscina. A piscina, a criança está tomando banho lá na piscina, você pega essa criança dentro da água. O esforço que você faz para suspendê-la dentro da água é muito menor do que quando ela está fora da piscina. O empuxo é a densidade vezes o volume deslocado, vezes a profundidade. Vezes a gravidade, perdão. Empuxo é a densidade vezes volume, vezes gravidade. As possibilidades que nós temos. Empuxo igual ao peso, empuxo maior do que o peso, empuxo menor do que o peso. Eu vou colocar aqui as imagens. E vou retirar daqui, vou retirar daqui o desenho que eu tinha feito, para não atrapalhar você visualizar o que eu trouxe para você. O que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o navio, a gente tem o submarino, a gente tem uma tora de pedaço de madeira e nós temos ali uma pedra. O que é que acontece com relação às estruturas aqui presentes? Todas elas vão ser do mesmo jeito, olha para o navio lá, para baixo, peso, para cima, empuxo. Lá no submarino, para baixo, peso, para cima, empuxo. Aqui, para baixo, peso, para cima, empuxo. Para baixo, peso, para cima, empuxo. Nós temos situações que vão acontecer o seguinte. Quando você tem equilíbrio, empuxo é igual ao peso. Quando o corpo desce, o peso supera o empuxo. Quando o corpo sobe, o empuxo supera o peso. Então, aqui, ó, empuxo igual a peso, vai acontecer equilíbrio. Empuxo maior do que o peso, o corpo vai subir. Empuxo menor do que o peso, o corpo vai descer. Pronto, aqui está. Essas são as situações que a gente vai entender por que é que, por exemplo, o navio consegue se manter flutuando. Meus amigos, a questão do número 1 é o seguinte. Na tabela abaixo, os corpos A e B são maciços, feitos de mesmo material. Informação importantíssima. Se eles são feitos de mesmo material, eles irão apresentar a mesma densidade. Eles estão a 20 graus e ele pede para que você edique o valor de X, Y e Z no sistema internacional de unidades. Quais são as grandezas que nós estamos trabalhando aqui? Massa, volume e densidade. A massa no sistema internacional é dada em quilograma. O volume é dado em metro cúbico e a densidade é em quilograma por metro cúbico. Você vai ter que fazer os seus ajustes. Então, primeira coisa. Não é feito mesmo o material? Então, o nosso amigo Z, eu já vou fazer o Z. Z vai ser igual a 2,7 grama por centímetro cúbico. Só que no sistema internacional, a gente, para transformar de grama por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, a gente multiplica por mil. Então, isso aqui seria 2,7 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Eu já achei o último, porque a ordem aqui é XYZ, mas isso não tem importância. Façamos separadamente, não vai ter risco de erro. Vamos pegar lá o composto A. O composto A, como eu trabalho com massa em quilogramas, a massa é 810 gramas, o volume é Y e a densidade é 2,7 grama por centímetro cúbico. Você tem que adequar tudo. Para transformar grama por quilograma, a gente divide por mil. Então, a massa nossa aqui é 0,81 quilograma. A densidade eu já sei, que é 2,7 vezes 10 à terceira, porque eu acabei de transformar lá no Z, não foi? Vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. E a fórmula de densidade, para você calcular isso aqui, é muito fácil. Densidade é massa dividido por volume. Então, o que eu vou fazer aqui, vou colocar 2,7 vezes 10 à terceira, igual, quanto que é a massa? 0,81 dividido pelo volume, que é Y. O Y sobe, o 2,7 desce, vai ficar 0,1 dividido por 2,7 vezes 10 à terceira. Vanks, como é que você vai fazer isso? Bom, 0,81 dividido por 2,7, quando você fizer, vamos fazer essa continha aqui, 0,81 dividido por 2,7, você vai encontrar quanto? Vamos ver. 0,81, 2,7, divide, vai encontrar 0,3, 0,3 sobre 10 à terceira, o 10 à terceira sobe, então quanto é que é seu Y? 0,3 vezes 10 à terceira, notação científica, 3 vezes 10 a menos 4. Pronto, eu já achei 2, já achei o X, o Z e o Y. Falta achar quem agora? Falta acharmos o X. Vanks, como é que você vai fazer o X? Eu vou fazer aqui, moçada, ó, espaço nosso é reduzido, mas há espaço suficiente para eu fazer nesse cantinho bem aqui. Massa X, o volume está em metro cúbico, não precisa adequar nada, aí o Z eu acabei de achar. Então vamos lá, densidade é massa sobre volume, vou ficar com 2,7 vezes 10 à terceira, igual, quanto é a massa? X. Quanto é o volume? 2. O 2 que divide passa multiplicando, meu X vai ser quanto? 5,4 vezes 10 à terceira, quilograma. Pronto, aí está a resolução do nosso exercício. O valor de X, Y e Z são respectivamente, X, 5,4 vezes 10 à terceira, Y, 3 vezes 10 à menos 4 e Z, 2,7 vezes 10 à terceira. Essa seria a nossa sequência. Questão bonita, fácil de entendimento. Dois, ele diz assim, o cubo homogêneo de alumínio de 2 metros de aresta, eu sugiro a você que desenhe. Isso aqui vai exigir de você lembrar as aulas de geometria lá do seu professor. Está aqui. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é A elevado à terceira. Qual é a área? A ao quadrado. Como assim? A área da base. Ele tem mesmas medidas. Então, se você quiser trabalhar com o cubo, você tem que lembrar disso aqui. Essa área aqui que eu estou arriscando aqui, seria A ao quadrado. E o volume dele todo, Vanks? O volume todo seria A à terceira, porque o volume é a multiplicação de suas três medidas. Aí ele coloca aqui. Um cubo homogêneo de alumínio de 2 metros de aresta. Então, está aqui a aresta de 2 metros. Está apoiado sobre uma superfície horizontal. Qual a pressão exercida pelo bloco sobre a superfície? O que você precisa? Você precisa de volume ou precisa de área? Você precisa de área, né? Você precisa de área. Como é que eu calculo pressão? Como é que eu calculo pressão? Força dividida por quem? Por área. Força dividida por área. O que é que a gente tem aqui? Quem é a nossa força? A nossa força é o peso. Você tem o peso? Não, você vai ter que calcular. Como é que eu calculo o peso, moçada? Peso é massa. Peso é massa vezes gravidade. Então, como é que vai ficar essa pressão aqui? Pressão vai ser igual a massa vezes gravidade. Dividido por quem? Pela área. Pronto. É assim que a gente vai fazer. Eu vou colocar a área escrito como um todo, senão você vai confundir esse A com aresta. O que é que a gente vai utilizar aqui? Eu vou ter que utilizar aqui, para calcular essa estrutura, a fórmula da densidade. Eu vou colocar bem aqui do lado para você lembrar. Como é que se faz densidade? Massa sobre volume. Não é assim? Então, quanto é a densidade do alumínio que foi dado aí no exercício? 2,7 vezes 10³. Igual a massa. Como é que se calcula o volume do cubo? O volume não é A³? Então, qual o número que você vai usar aí? Da aresta? 2. 2³. Então, você vai ficar com 2,7 vezes 10³. Igual a M sobre 8. Passe esse 8 multiplicando. Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso. Você vai pegar 2,7, vai multiplicar com 8, você vai encontrar 21,6. 21,6 vezes 10³. Essa aqui é a sua massa. 21,6 vezes 10³. E aí, como é que vai ficar isso? Você vai jogar aqui. 21,6 vezes 10³. Vezes. Quanto é a gravidade? 10. Quanto é a área? Amigos, a área é 2². Vai dar quanto? 4 m². Por que você só vai pegar a área de quem? Contato com a superfície. Quando você fizer essa conta, você vai ficar com 216 vezes 10³. Vão dizer que você fez. Eu juntei esse moço aqui com 10. 216 vezes 10³, dividido por 4. Quando eu dividi 216 por 4, 108, 54. 54 vezes quem? Vezes 10³. Ou, se você quiser a notação científica, 5,4 vezes 10⁴. Newton por metro quadrado. Essa minha alternativa seria qual letra? Dá uma olhadinha aí no texto original. Seria a letra E. Observe. O que é que eu tinha que saber? Volume do cubo. Área do cubo. Relação de pressão. Cálculo de densidade. Tudo isso para fazer um exercício. É assim que você precisa entender os exercícios. Esta densidade foi dada em quilograma por metro cúbico. Se ela tivesse dada em grama por centímetro cúbico, você teria que, para transformar em quilograma por metro cúbico, multiplicar por mil. Normalmente a gente multiplica por 10³. Fica mais fácil da gente compreender para fazer cálculos. Mas se multiplicar por mil também não tem problema algum. A resposta será a mesma. Vamos lá na questão de número 3. O que é que a gente tem na questão de número 3 aí? Você está vendo uma situação com dois líquidos A e B? Quem é que está embaixo? É o B. Então a densidade do B é maior do que a densidade do A. Vanx, quando você fez esse exercício, você mostrou lá nos tubos que a gente pode fazer densidade do líquido A vezes a sua altura igual a densidade do líquido B vezes a sua altura. Foi isso que você mostrou para nós, não foi? Exatamente. Quando a gente trabalha com dois líquidos imissíveis, a gente vai trabalhar em cima dos cálculos de suas estruturas e a gente pode trabalhar com as densidades e as alturas que eles possuem. Vamos pensar aqui. Qual seria o procedimento no tocante às alturas? Vamos dar uma olhadinha no A? Quantos centímetros aqui? 6 mais 3, a altura de A vai dar? 9 centímetros. A altura do B é a diferença entre a sua superfície e a base do outro líquido. É aqui, está vendo? Está vendo? Quanto que vai ser a altura do B? A altura do B vai ser 3 centímetros. Qual é a densidade do líquido A? Ele deu a densidade do líquido A, não deu? Deu. 1 grama por centímetro cúbico. E ele pediu a densidade ou massa específica do B. Então, como é que você vai fazer? É uma questão direta, só de substituição. Vamos lá. Quanto é a densidade do A? 1. Quanto é a sua altura? 9. Quanto é a densidade do B? Não sei. Quanto é a sua altura? 3. Bom, aqui vai ficar 9 igual a densidade de B vezes 3. O 3 deve passar dividindo. Quando eu dividir 9 por 3, vai dar quanto, amigos? Vai dar 3. 3 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui seria 3 vezes 10³ kg por metro cúbico, se fosse perguntado isso para você. Não tem alternativa, termina aqui no 3. Questão de número 4. Novamente, nós temos uma situação de um tubo com líquidos não omissíveis. de água e mercúrio e óleo. Nós temos 3 aqui, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Ele pede aqui para você o seguinte. Um tubo em U longo, aberto nas extremidades, contém mercúrio, densidade 13.6. Está aqui embaixo, por isso que ele está lá embaixo. Em outro, coloca-se água e densidade 1, até ocupar uma altura de 32 centímetros. No outro ramo, coloca-se óleo de densidade 0,8, que ocupa 6 centímetros. Qual o desnível entre as superfícies livres? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando a gente trabalha com uma situação como essa, tanto um como o outro aqui, o que é que a gente vai perceber? Que a gente pode colocar a relação matemática de multiplicação de densidade e de altura. O que é que a gente poderia fazer neste exercício? Vejamos aqui as informações que nos foram dadas. Ó, eu tenho a altura de A, que é quanto? 32. Eu tenho a altura do óleo, que é 6 centímetros. O que é que a gente tem mais aqui? Nós temos a densidade da água, que é 1. Temos a densidade do mercúrio, que é 13.6. E temos a densidade do óleo, que é 0,8. Bom, para efeito de cálculo, o que a gente poderia lembrar? O que é que é pressão hidrostática? Estão lembrados? A pressão dela vai ser quem? U vezes G vezes H. Não é assim? Bom, o que é que a gente vai poder montar aqui para poder trabalhar com essas estruturas? A gente lembra que a pressão hidrostática é isso aqui. E lembra também, para você, que a pressão total é a pressão atmosférica somada com quem? Com a pressão hidrostática. É assim que a gente tem que lembrar para efeito de cálculo. O que é que a gente vai poder montar aqui na questão de número 4? Se eu fizer as estruturas do jeito que estão aqui, eu vou poder trabalhar com o GH de quem? Do corpo A, porque eu tenho o GH do corpo A. Vou fazer isso aqui para o A, para a gente não esquecer. Igual a quem? O A vai ser igual à soma do mercúrio e do óleo. Por quê? Porque o mercúrio está embaixo e o óleo também está abaixo dele. Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. O óleo está em cima, 0,8. Depois a água com 1 e o mercúrio embaixo com 13,6. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer assim, pegar a densidade do nosso amigo mercúrio. A gravidade não precisa se preocupar. Eu estou colocando Hg para poder lembrar que é mercúrio. mais quem? A do óleo. Vamos tentar fazer as substituições aqui para ver o que vai dar. Vamos lá. Quanto é a densidade da água? 1. A gravidade? 10. Qual a altura da água? 32. Densidade do mercúrio é quanto? 13,6. Quanto é a gravidade? A gravidade é 10. Essa altura aqui é o que ele está querendo, que ele está pedindo aqui para nós o quê? O desnível. Então, você vai colocar o H aqui, que é esse que você vai procurar. Mais, quanto é a densidade do nosso óleo? Dá uma olhadinha aí no texto. 0,8. Gravidade? 10. Quanto é a altura dele? 6. Ó, o desnível vai ser esse moço bem aqui. Então, vamos calcular isso aqui. 10 vezes 32 dá 320. 13,6 vezes 10 dá 136H mais... Cuidado com essa conta bem aqui. 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 6? 48. 320 menos 48 igual a 136H. Quando eu fizer 320 menos 48, eu vou encontrar 272. 272 é igual a 136H. Eu vou passar esse 136 dividindo, galera. Quanto é a minha? 272 dividido por 136? 2. Então, essa nossa estrutura aqui teria quanto? Essa altura aqui? 2 centímetros. Bom, o que ele pediu para nós? Ele pediu para você verificar o desnível. Então, o que a gente vai raciocinar aqui? Quais são as alturas? Olha só. Olha a conclusão. Vou abrir bem aqui para você raciocinar comigo, para a gente descobrir esse desnível aqui. Quais são as alturas que tem? Qual é a altura total aqui? A maior que a gente possui? 32. Menos... O que a gente tem mais aqui? Menos 6 do óleo. Menos... Agora, eu descobri qual é a altura do mercúrio. Quanto que é do mercúrio? A altura do mercúrio, 2. Então, vai ficar assim, ó. O desnível vai ser isso. Porque você não conhecia a coluna do mercúrio, né? Quanto é que vai dar isso aqui? 32 menos 6 vai dar 26. 26 menos 2 vai dar quanto? 24. Essa seria a nossa resposta. Letra C na questão de número 4. Eu vou deixar aqui a questão de número 5 para você. O nosso tempo está estourando. E aqui a gente vai ter que aguardar um pouquinho para poder dar tempo de fazermos as nossas questões. Se bem que essa questão aqui seria tão rápida, mas tudo bem. Eu vou deixar essa daqui para você. E a gente faz no nosso próximo encontro, tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau.